Um dos momentos mais emocionantes da gala do Dileman deste domingo, 4 de agosto, foi a desistência de Diogo Marcelino. O concorrente decidiu abandonar a casa depois de ouvir o Conselho dos Pais, uma vez que tinha sido acusado de manipular Mafalda e David por Susana Dias Ramos, uma das comentadoras do formato. Na chegada ao estúdio, a psicóloga esclareceu as suas declarações depois do concorrente negar ser manipulador de mulheres. O que eu disse é que achava que o teu jogo esta semana tinha sido manipulador e asqueroso. Manipulador porque usaste as coisas a teu redor para teu proveito, notou Susana, destacando o jogo duplo que Diogo fez com David e a filha, Mafalda. Por seu turno, Ricardo Martins Pereira fez saber, se tu te fosses embora ao fim de duas semanas os 50 mil euros eram teus. Toda a gente adorava o tipo de jogo que estavas a fazer. Eras a pessoa mais divertida da casa, conseguias estabelecer um equilíbrio muito bom. Se saíres, o programa vai perder imenso, porque se faz de perfis diferentes. Ao ouvir tais palavras, Diogo decidiu então regressar à casa, uma vez que não queria ficar conhecido como desistente.